É a filézinha do Cláudio Tem gente já ganhou, vendendo já Faz lá Mata aí, ó Vem, ó Vem, ó Vai ganhar, Thiago, é engraçado, vai lá Deixa o Cláudio, deixa o Cláudio Olha aí, mãe Não, Thiago, Thiago, você nervosinho, Thiago Já mostrou Bateu o pênis concentrado, não olha pro goleiro Não olha lá pra bola Olha lá pro céu Olha pro céu Chuta de costa ainda Olha pro céu, meu amor Boa Tirou o ponto